E eu não sei mais, yeah O que faço pra te controlar O que faço pra me controlar Toda vez que bate essa vontade de tirar Yeah, sua roupa pra gente se amar Rezando pra noite não acabar Nossos corpos se encontrando cada vez mais Yeah, eu não sei mais Não sei Toda vez que você chega em casa com esse seu olhar Sem muitas palavras, vem devagarinho querendo me instigar Cê sabe, eu não resisto a esse seu jeito de menina louca Pular no meu colo, agarrar meu pescoço e veja minha boca E nem precisa de convite pra você Entrar no meu quarto e fazer o seu show que só eu posso ver Fica pelada, baby, que hoje a noite é só nossa Agora eu sou piloto dessa sua longa viagem maravilhosa Pede pra eu não parar E sabe que eu não nego E depois dessa linda viagem sedenta e me faz de aconchego Eu não sei mais Yeah, o que faço pra te controlar O que faço pra me controlar Toda vez que bate essa vontade de tirar Yeah, sua roupa pra gente se amar Rezando pra gente não acabar Nossos corpos se encontrando cada vez mais Yeah, eu não sei mais Não sei Gata, você é a menina mais linda que já deitou na minha cama Razão de todos esses hits que invalam as fotos no fim de semana Me deixou rico de amor, de grana e de muito tesão Eu multiplico tudo isso com você de quatro bem no meu colchão Entre a fumaça e dois copos de vinho A gente se entende Passar madrugada fica mais bonita quando toca o Franky Ocean Tocando até de manhã Tirando seu sutiã Eu sou seu maior fã E eu não sei mais Yeah, o que faço pra te controlar O que faço pra me controlar Toda vez que bate essa vontade de tirar Yeah, sua roupa pra gente se amar Rezando pra noite não acabar Nossos corpos se encontrando cada vez mais Yeah, eu não sei mais Nossos corpos se encontrando cada vez mais